Olhe 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 ol Oma... Toma. Toma. Pipiru. Toma. Toma. Pipiru Toma. 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 Pipiru caralho vai velho 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 pelo vai Olha, olha, olha o que eu tenho aqui pra tu Mulher piru, 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 piru Toma, toma, toma Toma, toma, toma Oma 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 Pipiru Ca..eralho Vai Mete..bete...buca Cara..canalho vai Vej!Bete...buka Vej!Bete..buka Caralho Vai Vej!Bete..buka Vej!Bete..buka Jana... Esse é o meu novo Tô Lima É o terror do Youtube E-e-e-e-nóis